Gostoso em comida É o saco, é o saco É pra ser reivindicado Dá licença aqui em comida Deu nada querido, às vezes sofrida A fomeu, a fomeu e a quebrada Tem que ir pra não ser, eu exibulo a vida Esperança viva, alegria, alçada Realidade, abenço na vida Por isso eu digo sem tempo, irmão O governo das vozes e eu não afinar É o saco, é o saco É o saco, é o saco, é o saco, é o saco É o saco, é o saco, é o saco Não importa o nada, eu entendo os empate Não importa o nada, eu sou tanto uma voz É também, não tem como eu não explica Cultura, respira e cazada é a merda O menino dos costos na televisão Nós fazemos uma informação da nossa cidade, a merda A quebrada tem que ir pra não ser, eu não tô doido Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Ai, fomeu, a fomeu, a fomeu De setembro é da tem que ir pra não ser, eu tô doido Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido O medicamento que vem na Ribe VVVVV, Cêla Goves pro D O VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV duy A flor da vila do meu 8to ladoacia O sol me varia Resitado na palha de contínuo Também só vai ter do mais não esqueço Mas não sei do plano que me vou viver Eu só tendo que ver via parede Você vai entender o que não gosta de viver Também deu galinha verde Mas ainda tem a gente de quem acaba Será que é da chupa? Será que é o seu caso? Elas voltam um recapinhado da rainha Mello Da avenida do estado, mas eu fico curioso Cadê o investimento pra poder ser um bom e nem nada Eu tô praticado, veio ao mercado Começando piscinas e grava Sobre fazer assim, esperando o vazão Pela terra e saiba Da arca do terceiro, já teve informação Me boneca popô, na luna Really? Reda quebrada gegen pela crux é galo Noatoledando a lei shall kill I'm a rapaz é os fan de feres, Britannize balota Meta linda de Fula e de abrogada É na quebrada, é na quebrada A ódio é minha, vamos embora Vinha, viva, arregaça Cultura, hip hop Vinha de dia, até de Anudia, a luta É na quebrada, quebrada Vinha de dia, até de A noite, na madrugada É na quebrada, final do Dente, salve, salve DJ Drag, na mãe A guerra, no céu É o pé, estúdio, verde É na quebrada, quebrada É na quebrada, quebrada Posta em casa E meu tênis, em cima da batida Falando uma vida, falando a verdade Já chega no dia amanhã, na quebrada Fala que eu venho de novo, rodando de lá E nunca me sentesse na vida do grupo E meu tempo, eu nunca me agrarei E eu senti lá no canção Esse é o sucesso da vida Esperem porque eles me abraçarem Vai me na quebrada, vamos ter uma parte Eles disseram que eu ia roubar E meu adolescente, eu ia travidar E eu ia ser mesmo, querendo ser aquilo Mas vi a pôr do carro, os beijos Vai chegar, peitado e passando a visão Gerar incensoras, uma multidão Vou bater, vou correr, ganhar no montão E nunca precisar, segurar no entor Fiz o meu corte, o banco no cor E nunca precisar, segurar no rebote E nós, meu pé, sempre me escoxei Pega com tudo, o bicho a conquistei Buscando os balanços, e nunca foi só que foi Sempre mantive, viria até o rei Convido dessa saca É mó satisfação Fazer amizade pra quem não conhece Meu irmão Vamos gostar que o meu som Estamos chegando, estamos roubando Sem atrasar ninguém Tem que ver Fazer insistir um DJ Tem uma chance em todo dia É que não possa quebrar, mas só alegria Só alegria Só um aviso pro meu ouvido Que eu falo demais Se não morre demais É o melhor que você faz Aqui é Vila Prudente Zona Leste de São Olha, sai, é só chegar Que te apresento a banha Aqui, a gente te chega pra trás A gente se criticar A pena escutar A A Vila Prudente Bate de verde A espetadeira Fura está se coberta A vida da quebra A gente pula o bandido Colasso e doce Gente, a bem-vindo Alvo é o povo Uma e de goza Vira o outro A cor de terra Cesar do perecheque O que deve fazer? É que eu quero ensinar É só achando Que essa porra que tá cedo Tem que ser um grande Comente de fazer Pesado das famílias Evolve Que tem dano Que se mata Milagre E a segunda Toda parte está A dura des received A nasceu Você é um grande largest Comente a spann você não tem bugs É muito Que a gente é Menor É Não Enquanto À rigar Eu não canto, tocando, entrando com o fone de ouvir desmontando O que é que gira, continua girando A barra brigada, pela chupa, pai e gemilão Vida que nasce, a rosa que morre A barbela faz, a rosa da neurose Eu vejo o galopo, me lembro então Meu tempo de união, alegre é na mão Vou dar uma bola, vou rodar um pirão Eu vi atrás de piscos, acabam lá, e voltam ao fujão Vai estar diferente, não é mais como antes Aqui tá quebrado, a barra não tem suspensão Quando você foi chamado, nos vamos, mas vai ver que a braseia de chupa Cancina quebrada, a barbela sobrando, fulgor da diena, a raça de uma sai Falando a sua cara, em quadro, se derrota, chafando, virar com feliz Se for cheiro de morte, esse cano é um desfile Sei aonde vive, e sei quem tá correndo Sorriso é pra ver, assuntos hoje os meus vejam Barraco de madeira, não é brincadeira Capitão de rua, não se descoberta, revirra Vida que era, a batida perfeita Cheio e exercício, solta dorando O fio é uma defesa, os ricos e velhos vão ouvir O fio é uma defesa, 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 o fio é uma Astro!